A Áustria volta a apertar as malhas do confinamento. A partir de terça-feira, as escolas e comércio não essencial fecham de novo. Aos 9 milhões de habitantes, só vai ser permitido sair de casa para trabalhar, por razões de saúde ou para fazer compras essenciais. O chanceler austríaco fez um apelo direto à população, não tenham encontros, qualquer contacto social já é um contacto a mais. Nos últimos sete dias, a Áustria teve a maior taxa mundial de infecções por habitante, 11 vezes maior do que o valor indicado como comportável pelas autoridades de saúde. Para o diretor do Centro de Sistemas Microbiológicos e Ambientais da Universidade de Viena, durante o verão ficou-se com a impressão de que as pessoas não levavam a doença a sério. Michael Wagner espera que se aprenda com esse erro e diz que a alternativa é ficarmos condenados a repetir o ciclo de aligeirar e endurecer o confinamento. As novas restrições vão estar em vigor até pelo menos 6 de dezembro, na Áustria. As autoridades de saúde consideram que é a única forma de abrandar a doença. 77% dos novos casos são de origem desconhecida.